Olá! Olha só que violãozinho bacana que eu tô aqui. Vamos ver se dá pra mostrar ele com a iluminação. Ele tá bem, bem judiado. Giannini. O cavaletezinho tá todo torto, cordas todas estouradas. Ele estava na oficina de um amigo meu, numa parede, desse jeito que tá aqui. Eu não passei nenhum pano nele, nada. Cordas, né, todas soltas, estouradas. Ele tava na parede da oficina de um amigo meu. E numa paredezinha bem do fundo mesmo, ele tava bem escondido. Aí eu ia lá pra gente bater papo, conversar e tal. E eu vi esse violãozinho escondido lá. Eu pedi pra pegar, pra eu pegar o violãozinho, pra dar uma olhada. Aí pedi pra trazer, pra mexer e tal. E eu não conhecia o violão. O que eu imaginei? É um violão que alguém pintou. A pintura parece um pouco amadora. Eu não conheço de violões. E alguém pegou e colocou o decalquezinho da Giannini, por gostar da Giannini e tal. Aí peguei e trouxe pra casa. E iluminando aqui dentro, eu vi aquele adesivinho de papel original da Giannini ainda. Eu vou colocar o nome aí na hora de editar. O nome do violão qual é, direitinho. E vi que é um violão que foi fabricado de 1973 a 1979. Então quer dizer, gente, tem uma preciosidade aqui na mão. Pintura original. Aí baixei o catálogo da Giannini. O que não é original. As tarraxas foram trocadas e a pestaninha também não é dele. O restante tudo é pintura, o cavalete. Tá muito bonitinho o violão. Eu vou mexer nele, vou limpar, vou regular, trocar as cordas. Fazer tudo pra gente ver a sonoridade dessa preciosidade aqui. Fazer tudo pra gente ver. O que é isso?